dia de oração, na verdade o segundo, porque o primeiro a gente dedicamos mais ao estudo, mas agora nós vamos ter uma oração mais prolongada, mais extensa, né? E que você possa ficar muito firme neste propósito de oração. E a meta é 21 dias. Hoje é o segundo, então, contando com o primeiro, que tem o estudo bíblico e a oração para abrir a campanha. Já se inscreva no canal, se você não é inscrito aqui no nosso canal no YouTube, se inscreva agora. Ao se inscrever, ativa o sininho das notificações, sabe pra quê, irmãos? Pra vocês não perder nenhum desses vídeos que nós iremos postar aqui de oração. Faça isso nesse exato momento e você que está no Facebook também, siga a nossa página ou curta a nossa página. E não deixe de estar compartilhando nos grupos aqui do Facebook este vídeo de oração, que é uma bênção. Vai ser uma bênção pra você. O nosso canal é um canal de oração, da qual as pessoas que fazem as orações aqui, recebem muitos milagres, muitas bênçãos, cura, libertação. E essa campanha vai ser dedicada em orar o Salmo 91. Muitas palavras que tem aqui, vai trazer pra nós níveis de revelação de poder e de manifestação da glória do Senhor. Marque o seu joinha aqui no YouTube, o seu gostei. Deixe o seu like no Facebook também. Faça isso nesse exato momento, porque nós vamos orar. Lembrando os irmãos que participaram da campanha do Cântaro, dia 13 nós iremos subir ao monte e fazer uma live no monte ao vivo, onde nós vamos fazer o ato profético. Como os irmãos já sabem, eu citei já em alguns vídeos aqui, que devido ao... Nós perdemos o voo, né? Nós nos atrasamos e perdemos o voo. Teve algumas complicações aí de finalizar a campanha. Tava agendado pro dia 5, mas agora vai ser dia 13. Porque eu chego no Brasil agora, tô na Europa, chego no Brasil agora no dia 10, tá bom? E eu tenho certeza que esse ato profético do Cântaro vai resultar em milagres, tá bom? Não reparem, vocês também estão aqui no YouTube, no Facebook, a edição desses vídeos, porque esses primeiros vídeos eu ainda estarei aqui na Europa. Então não reparem a edição, que vai ser bem mais simples. Mas o que importa é a oração. O que importa é nós buscarmos ao Senhor. Você vai ver eu lendo o Salmo aqui e orando junto com vocês. O importante é que você orem junto comigo. Vamos fazer como sempre. Nós fazemos dois períodos de oração. Primeiro período de oração, você ora juntamente comigo. No segundo período de oração, você vai receber uma oração minha, tá bom? Então vamos lá. Eu vou ler aqui e orar. Você vai repetir a primeira parte e nós vamos buscar a Deus. Oramos então ao Senhor, diga assim comigo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Senhor Jesus, eu escondo agora. Eu entro em Ti agora. Para descansar. Pois a Tua palavra diz que a sombra do Unipotente, daquele que tudo pode, daquele que pode todas as coisas, eu encontro descanso. Eu coloco a minha alma agora neste descanso. Senhor, aquele que habita é aquele que vive, é aquele que permanece. Eu escolho agora permanecer em Ti, viver em Ti. Pois a Tua palavra também diz direi do Senhor, louvarei, testemunharei, que o Senhor é o meu refúgio, é a minha fortaleza, é o Deus da qual eu confio. A minha fé, Senhor, é baseada em Ti, no Teu poder. Pois o Senhor tem o poder de me livrar. E livrar significa libertar do laço que me prende, do laço do passarinheiro. Isso significa armadilhas espirituais, prisões espirituais. Prisões espirituais. Eu profetizo, declaro agora, que a minha alma sai agora daquilo que aprende em situações e sentimentos, emoções negativas. saia do laço da prisão de tristeza, de angústia, de solidão, de depressão. Me arrebata, Senhor. Me tire a força e que a peste mortal doenças, enfermidades que estão sobre mim, sobre a minha família, sobre as pessoas que eu vou apresentar nessa campanha. Toda enfermidade mortal, espírito de morte, eu te expulso e repreendo agora, em nome de Jesus, me cobre, Senhor. Me cobre agora, pois eu me escondo debaixo das tuas asas. Cubra-me com as tuas penas, pois debaixo das tuas asas, das tuas mãos potentes e poderosa, eu encontro segurança e abrigo. A tua verdade, Senhor, ela é um escudo. Toda seta enviada de mentira, maldade, ilusão, eu cancelo agora. Tudo aquilo que o pai da mentira, quer convencer a mim de que eu não vou vencer, de que eu não vou prosperar, de que eu não vou ser feliz. Eu rejeito agora tudo isso e tomo posse da verdade. Eu me revisto desta verdade, porque ela é uma armadura que a minha alma não sinta mais medo do terror da noite e nem da lança, da flecha, do dardo inflamado, do inimigo que voa de dia. Eu estou profetizando que nem a peste que se alastra na escuridão, nem a morte que tenta me pegar o dia todo, ou até mesmo as pessoas que eu estou apresentando. Nada disso vai me tocar e nem tocar essas pessoas. eu estou profetizando que mil vão cair ao meu lado, dez mil à minha direita e eu não serei atingido pela falência, pela miséria, pela pobreza, pelas dívidas, pelos ataques no relacionamento, na vida amorosa, tudo aquilo que quer me atingir para tirar minha fé, desmotivar, eu rejeito agora, eu cancelo agora, em nome de Jesus, somente com os meus olhos, eu vou ver os meus inimigos, os meus adversários, receberem a sua recompensa, os meus adversários espirituais, que lutam contra minhas finanças, contra a minha família, contra a minha vida amorosa, contra a minha vida espiritual, eu verei a recompensa deles, que é a derrota, a destruição, e o fracasso, eu estou ciente, que a minha luta, é contra adversários, espirituais, o Senhor, ó Deus, eu faço do Senhor, o meu refúgio, e na habitação do céu, eu me escondo agora, pois lá, eu estarei seguro, neste lugar, no Altíssimo, em Deus, em Cristo, nenhum mal, pode mais me alcançar, eu coloco a minha família, a minha casa, e praga nenhuma, chegará, a minha casa, e a minha família, o divórcio, não vai chegar, a separação, não vai chegar, o caos, não vai chegar, nada de ruim, vai acontecer mais com a minha família, o desastre, nada disso, pois eu estou profetizando, agora, e peço ao Senhor, envia agora, dê ordem agora, aos teus anjos, anjos ministradores, que eles se mobilizem agora, pois está escrito aqui, ele dá ordem, ele comissiona, os seres espirituais, e eu profetizo neste momento, anjos ministradores, vão agora, toquem a minha finança, trabalhem agora, em favor, da saúde, do livramento, do escape, trabalhem agora, em favor, ao sucesso no trabalho, que hoje, seja um dia de vitória, um dia frutífero, um dia de grandes conquistas, e me guardem, me protejam, zelem por mim, aquilo que eu não consigo ver, aquilo que eu não consigo antecipar, eu profetizo agora, anjos do Senhor, cerquem minha vida, cerquem a minha família, cerquem o meu trabalho, o ambiente de trabalho, e protejam, guardem, pois está escrito, eles me sustentarão em suas mãos, eu não aceito a derrota, a queda, pois em Deus, e nessa revelação, eu estou seguro, os meus pés não irão tropeçar, porque eu declaro que tudo aquilo que me faz tropeçar, me faz cair, anjos ministradores, removam agora, do meu caminho, das minhas escolhas, eu não quero mais cair, o pecado não tem mais força contra mim, as iniquidades não tem mais força contra mim, remove do meu caminho aquilo que me faz tropeçar, Senhor, eu piso agora, esmago agora, destruo agora, a serpente, toda a maldição hereditária, tudo aquilo que veio dos antepassados, eu rejeito agora, toda a força espiritual, pois está escrito, pisará a cobra e o leão, toda a fúria demoníaca contra a minha vida, está derrotado, porque o Senhor me ama, porque ele me livra, porque o Senhor me põe em lugar a salvo, pois eu conheço o nome dele, e o nome dele é maravilhoso, é conselheiro, é pai da eternidade, é príncipe da paz, o nome dele é Jesus Cristo, em nome de Jesus, eu profetizo este nome, pois está escrito aqui, que aquele que o invoca, ele responde, no dia da angústia, ele pode me livrar, e pode me honrar, faça isso Senhor, na minha vida, também está escrito, que ele pode me dar, longos dias, longevidade, eu tomo posse, e declaro que os dias de vida para mim, serão dias de bênção, e de vitória, mostra-me Senhor, a tua salvação, mostra-me Jesus, em nome de Jesus, amém, e amém, glória a Deus, glória a Deus, meus irmãos, vencido o primeiro momento de oração, e agora eu vou orar por você, abençoando a tua vida, lembre-se sempre de estar compartilhando nas suas redes sociais, você que está nos assistindo aqui, pelo Facebook, pega o link aí agora irmãos, compartilhe nos grupos aí, tá bom, manda para todo mundo, chama as pessoas para vir para esse propósito de oração, você vai perceber que cada dia que nós orarmos aqui, a oração sempre vai diferenciar, porque tem elementos nesse salmo, que são bênçãos para nossas vidas, e pode ter certeza que o Senhor vai honrar você, agora como eu vou orar por você, você pode apresentar ao Senhor, pedidos de oração aí, se você quiser deixar aqui nos comentários, é bom, que daí eu já apresento, e eu vou orar agora por todas as áreas da sua vida, e eu tenho certeza que através dessa campanha, os céus vai se abrir, a tua vida vai ser outra, em nome de Jesus, amém? Eu quero que você apenas coloque a mão no seu coração, onde você está, o coração é um dos portais espirituais do corpo do homem, a Bíblia diz que do coração da pessoa procede as fontes da vida, o próprio Jesus, o próprio Jesus Cristo diz que as coisas, elas nascem no coração da pessoa, né, os pecados, as iniquidades, não só isso, mas também as coisas boas, eu tenho certeza disso, tá bom? Então, que neste momento, você pode, você possa se conectar, e eu vou profetizar sobre todas as áreas da sua vida, tá bom? Vou começar orando aqui pela saúde, você se encontra enfermo, está sentindo dor, nós vamos orar e vamos profetizar saúde sobre você, então coloque a mão no seu coração, onde você está, não fique passivo, só apenas ouvindo a minha oração, você ore, porque não dá tempo de especificar todas as coisas, então você especificando daí, eu especifico algumas coisas aqui, e tudo que é ligado na terra é ligado no céu, pronto, Deus vai te responder aonde você está, coloque alvos, metas nessa campanha, que você vai ver Deus te honrando, amém? Deus, nesse momento eu quero pedir a ti, essa pessoa que se encontra agora, com a mão no seu coração, ou até mesmo, a mão aonde está a dor, aonde está a enfermidade, a doença, eu quero que agora, o fluxo da tua glória, toque essa pessoa, para curá-la, tudo aquilo que está gerando essa dor, o motivo dessa dor, o motivo da inflamação, da infecção, da ferida, da necrose, o motivo Senhor, do câncer, eu quero que o Senhor libere o teu poder agora e comece a queimar, fogo santo, queimando agora, toda essa dor, após essa oração Senhor, nunca mais, eu estou profetizando, nunca mais essa pessoa sentirá essa dor novamente, sai agora da cabeça, sai agora do estômago, sai da garganta, do peito, dor, sai das costas, da coluna, dos pés dessa pessoa, toda essa dor, todo sintoma de dor, talvez causado por enfermidades e doenças, por nomes, tendinite, gastrite, labirintite, reinite, sinusite, pancreatite, estomatite, todas essas enfermidades comecem a ser destruídas agora, sai agora enxaqueca, sai agora fibromialgia, lúpus, câncer, solta essa pessoa agora, paralisia, essa pessoa que se encontra paralisada, Senhor, talvez por causa de um AVC, um acidente vascular cerebral, um derrame, algo que deixou uma sequela, Senhor, eu profetizo neste momento, Pai, a cura agora, Senhor, toca essa pessoa agora e cure ele, cure ela agora, Senhor, as enfermidades psicossomáticas, psicológicas, Alzheimer, Parkinson, histeria, escrisofrenia, bipolaridade, demência, imperatividade, nós expulsamos agora, está escrita aqui, Senhor, que nenhuma peste mortal, nenhuma doença mortal, pode alcançar essa pessoa, e se há uma doença mortal, nós cancelamos agora, vá embora agora, em nome de Jesus, Pai, brada na vida financeira dessa pessoa, abre os céus agora, Pai, toca essa pessoa neste momento, Pai, eu não aceito mal atingir essa pessoa, porque nós acabamos de orar, Senhor, a leitura da tua palavra que diz que mil pode cair ao nosso lado, dez mil a nossa direita, e nós não seremos atingidos, olha o que está acontecendo com esse irmão, essa irmã, as dívidas, a miséria, a pobreza, a falência, a escassez, tem atingido essa pessoa, tem atingido as finanças, é o azar, é o prejuízo, são danos, ou até mesmo, Pai, coisas que estão amarradas, amarradas judicialmente, é a pensão, é a indenização, é a aposentadoria, um benefício, uma herança que essa pessoa precisa de receber e nada sai, Pai, Senhor, são coisas do trabalho que estão amarrando, que não deixam essa pessoa crescer, olha o mal atingindo-se, nós profetizamos agora, que aquilo que atingiu essa pessoa, seja arrancado do corpo espiritual, seja arrancado do ambiente do trabalho, seja arrancado agora das finanças, comece a desaparecer, comece a sumir agora, e que um fluxo financeiro venha e se conecte à empresa, se conecte ao trabalho, se conecte a essa causa, se conecte à vida dessa pessoa, para que se cumpra o que a tua palavra diz, que a bênção vai perseguir essa pessoa, e o vai alcançar, nós profetizamos isso agora, tudo que foi feito senhor, na feitiçaria, na bruxaria, para nada dar certo, nada dar certo no casamento, nada dar certo na vida financeira, olha como é que está senhor, a vida financeira e amorosa, muitos problemas financeiros pai, tem atingido a vida amorosa, gerando brigas, discussões, desentendimento nesse casamento, nesse relacionamento, nós damos ordem para que esse mal desapareça agora, saia agora, saia também espírito da prostituição, solta esse marido, solta essa esposa, solta o namorado, a namorada, o noivo, a noiva, solta essa pessoa agora e vai embora, toda inveja, palavra maligna, palavra de maldição, para amarrar tudo, nós quebramos agora, saia, solta a família agora, essa mãe que intercede pelo filho, é o pai, senhor, toca agora, nos familiares, esses que estão presos aí no vício, senhor, nós acabamos de profetizar, nenhuma praga chegará à nossa tenda, a tenda era a casa, olha o que tem acontecido com essa família, essa praga do vício, nós determinamos nojo, nojo, espírito de Zé Pilintra, Cibamba, Tatá Caveira, Exu Garrafa Negra, demônios de violência, demônios de drogas, de vícios, vão embora agora, soltem essa família, soltem essa pessoa agora, e perca toda a tua influência, senhor, nós declaramos cercas de proteção, cercas de proteção, pois a tua palavra diz que os seres espirituais, chamado anjos ministradores, eles nos sustentarão, eles vão nos guardar, então que da mesma forma que na época de Jó, cercas espirituais protegia ele e a família dele, eu declaro essas cercas de proteção, guardando essa família, guardando os familiares, guardando agora o filho, a filha, o esposo, a esposa, o pai, a mãe, o irmão, a irmã, todos os familiares que essa pessoa está apresentando, esses que essa pessoa está colocando aqui nos comentários, no facebook, no youtube, toma esses pedidos nas tuas mãos senhor e honra cada pessoa pai, que durante esse propósito senhor, nós venhamos alcançar grandes bênçãos senhor, todo espírito demoníaco que se manifestou na hora dessa oração aqui, tu sai, vai embora e solta essa pessoa porque a história dele, a história dela nunca mais vai ser a mesma, ele vai vencer, ela vai vencer, ele vai prosperar, ela vai prosperar, em nome de Jesus, todo mal, saia, em nome de Jesus, amém, e amém, glória a Deus, pois bem, mais um dia de campanha vencido, amanhã eu aguardo você aqui, lembrando que eu vou estar postando aqui, no youtube, às 18 horas, a oração, todos os dias, 18 horas, horário de Brasília, Brasil, você venha, vai receber a notificação, e aqui no facebook, às 19, tá bom, uma hora depois, então, fique ligado, fique conectado, são 21 dias de oração, hoje foi só, o segundo dia, vai ter muitos dias, nós, orando o Salmo 91, e atraindo, absorvendo, as bênçãos, que há, na palavra do senhor, e nessas revelações, tá bom, marca o seu joinha, marca o seu gostei, compartilhe, e que Deus abençoe você, poderosamente, em nome de Jesus.